Música No dia 15 de abril é comemorado o dia de conservação do sol. Essa data foi criada com o intuito de desenvolver um pensamento crítico na população sobre a importância da correta utilização do sol. Então, escarificação para melhor qualidade de solo e melhor qualidade de plantio. Aqui é uma área que a gente já escarificou, formava sempre uma erosão, terminou, acabou. O que vem ganhar com esse trabalho? Mais enraizamento na planta, aproveitamento da água, da umidade, água, chuva. Então, acho que esse é o objetivo que a gente está fazendo aqui no trabalho. Nós temos que parar para pensar como está a capacidade de armazenamento de água do nosso maior reservatório, que é o solo. Então, o que faz com que o nosso solo tenha maior capacidade de armazenamento de água? Matéria orgânica. Nesse sentido, a matéria orgânica vai muito além dos seus benefícios químicos ou biológicos. Ela traz um benefício físico, que é um efeito esponja do solo. Então, quanto maior o teor de matéria orgânica no solo, maior é a capacidade em absorver e segurar água. Então, quais as estratégias que a gente pode usar para estar aumentando o teor de matéria orgânica do solo? A adubação verde. Mas existem espécies de verão, como é o caso da crotalária, que nesse período muitos agricultores estão incorporando ela ao solo. A gente começou a trabalhar com a crotalária no ano passado, na lavoura de tabaco, tendo um resultado muito satisfatório. E ela fornece uma palhada muito boa. Por isso, nós resolvemos incorporar a crotalária para plantar a cebola. Porque ela fica a palhada por baixo, a terra por cima fica bem fofinha e ela elimina muitos brejos, erva daninha que vem. Música Música Música